Galera, tá vindo um meteoro pra nossa casa, Sofia, olha lá o meteoro! Meu Deus, socorro! Galera, deixa o like rápido antes do meteoro vir! Rápido, você tem que deixar o like, senão vai cair na nossa casa! Não, Sofia, é rápido, galera, deixa o like! Olá! Eita, não era o meteoro, era uma bola de basquete, foi o vizinho que tacou! Mas obrigado você que deixou o like! E aí, galera, lembrando também, se inscrevam no canal pra gente chegar logo a 400 mil inscritos! E deixa o like e ativar o sininho e notificações! Isso! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vai ter vídeo lá! 2.0, tá pegando fogo! Galera, hoje estamos, qual é o nome do jogo? Basquete Battle! Sim, hoje a gente vai jogar esse jogo e a gente nunca jogou, nem sabe como funciona, então vem com a gente que ele tá sendo muito hypado! É o Blue! É o Blue, é verdade, é o Blue! Ah, a gente mira pra onde vai a cesta de basquete, será que eu vou acertar? Pingou no chão! Ah, ah, ah! Ah, não! Oh, vai, 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 vai! Não! É, parece o Blue! É o mini Blue, galera, olha lá! Ah, eu sou filho do Blue! Eu sou o Bluezinho, galera! Caraca, ele é o Bluezinho, Sofie! Tá, não deu certo o level 1, agora só veio, Sofie! Entendi, a gente tem que tentar mirar pra acertar na cesta! Mirar... Lá na cesta! Não, Sofie, você jogou o contrário, de baixo pra cima! Não! Ah, de novo! A Sofie fez reverse, galera! Não, tem que acertar por cima, não por baixo, Sofie! Tá, sua vez! Agora, minha vez, será que eu vou conseguir? Eu acho que agora vai ficar mais fácil, hein, galera! Vamos lá! Esse jogo já é o primeiro level e já tá assim! Pera aí, Sofie, eu já sei como vai fazer! Tá bom, tá bom! Aqui, ó! Agora eu vou jogar assim! Ó, Sofie, se liga, se liga, se liga na jogada! Ah, eu acho que... Se liga na jogada, Sofie! Se liga na jogada! Não, bateu no aro, galera! Não consegue, né? Nossa, esse jogo é difícil, hein, Sofie? Aí, olha lá! Eu consigo pegar em outro lugar? Não! Boa! Não, não, não! Agora! Aê! Aê! Caraca, a hora que a gente tá no ar, a gente consegue pegar a bola no ar! Que demais! E a gente ganhou! A gente ganhou! Quem é o melhor? A gente ganhou! A gente ganhou! Ué! Ah, tem que acertar três bolas, Sofie! Olha lá! Eu quero, eu quero! Você quer? Agora você entendeu? Adoro! Boa! Vai, só vem, Sofie! O que você fez? Vai, Sofie! Não! Tem que ir melhor, você tem que acertar... Não, Sofie! Para! Ali! E aqui! Não, pera! A Sofia é muito ruim nesse jogo! Aê! Não é, não! Eu vou ruim com muita... Muito boa! Muito brava! A Sofia é brava também no jogo! A Sofia... Comenta aí, galera, quem que vocês acham que vai sair melhor no jogo? A Sofie, comenta Sofie ou o pai? Quem que vocês acham que vai fazer mais sexta? Que a gente vai estar dando coraçãozinho! Vamos lá, Sofie! Vou pegar cinco moedas! Quanto moedas? Peguei! Cinquenta! Que cinco! Cinco é cinco! Esse cinco zero é cinquenta, cara! Tá! É verdade! Vamos lá! Mas nem pareceu cinquenta! Pareceu cinco zero, olha lá! Cinquenta! Aham! Mas... Mas... O negócio de escolher o direito estava assim! Ó, agora é o seguinte! A gente vai enfrentar a linda! Que parece o filho do Red do Rainbow Friends, galera! Vamos ver quem vai acertar mais, hein, Sofie! Bora lá! Primeira gente, e tem que ver se a gente consegue acertar mais que ela, hein! Hã? Vai, pai! Você consegue! Vamos ver! Não, 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 não! Agora! Pega, 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 pai! Pega! Yeah! Acertei um! Beleza! Não, não, não! Nossa, acertei ela! Acertei ela! Vai, p... Minha vez, minha vez! É a tua vez ou a minha vez? Não, Sofie! Não! Não, Sofie! Não, Sofie! Tá errando tudo! Não! Ela fez ponto, Sofie! Foi rápido! Sofie! Você é péssima nesse jogo, Sofie! Nós vamos perder! Não, Sofie! Joga! Não! Deixa o que eu faço! Meu Deus do céu! Aí! Aí! Ué! Por que ela acertou mais que a gente? Ela tá na frente, Sofie! O que você fez de errado? Ei! Erra aqui! Perdemos! Erra aqui! Não, você não sei o que aconteceu! Não sei! Tô louco! Tá, o primo vai ser minha bola! Então vai! Tua vez de jogar a bola! Vai! E... Não, não entra na frente! A Sofie tá entrando na frente, tá atrapalhando a minha jogada mágica, galera! Vai! Uou! Acertei! Vai, Sofie! Vai, Sofie! Não! Não, 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 não! Ué! Não, Sofie! Vira! Calma, Sofie! Vira, acerto! Para de jogar a bola de vez! Não, Sofie! Tá tudo errado! Meu Deus, a Sofie é horrível nesse jogo, galera! Que horrível! Nossa, ela tá 10 anos pra acertar o negócio e tem uma seta! Uou! É, isso é o level 2! A Sofie tá demorando 10 anos pra acertar a sexta! Esse é o level mais fácil, Sofie! Imagina os próximos! Boa! Agora vamos para o level 3! Vamos lá! Agora a gente vai enfrentar o Michael! Sabe quem é Michael? Pode ser o Michael Jordan! Um dos maiores jogadores de todos os tempos de basquete! Será que é ele? Vamos descobrir agora o level 3! Ele tá jogando! Tá jogando? Mas eu já mandei pra sexta! Calma, calma! Deixa eu já acertar os 3 aqui, Sofie! Uou! Rápido! Level 3 passamos! Meu Deus! Nossa, ele é noob! Ele é noob? É! Fala isso pro Michael Jordan! É que esse aqui é o Michael falsificado! Que não é o verdadeiro, não! Vamos agora para a fase 4, galera! Sofie já conseguiu 1! Já conseguiu 2! Level 4! Não, ao contrário não vale, Sofie! Ao contrário não vale! Acerta a Alexa! Acerta ela! Acerta ela! Joga a bola nela para ver o que acontece! Aêêêê! Alô, nível 5! Nível 5! E agora quem que a gente vai enfrentar? Vamos descobrir o próximo nível! É... Propaganda! Eita, agora vamos! Contra a Luna! O nome do nosso gato! O que ficou no Brasil? Ele tá jogando aqui, gente? Tá jogando! Tô com saudade do gato, tá com saudade do gato? Tá! Vamos dar oi para ele! Dá oi para ele! Oi, Luna! Oi, eu sou o gato de vocês! Eu tô jogando aqui na casa do Brasil! Tô esperando vocês virem me buscar! Oh! Um dia ela vai vir morar pra cá, galera! A gente vai trazer, vai tentar trazer! Também a Roxy! Também a Roxy! Nossa, eu vi mais preocupada com a Roxy! E lá vai o pai! Jogou! Uou! Errei! Acertei a pessoa! Olha lá, eu consigo acertar a pessoa! Eu consigo acertar a pessoa várias vezes! Ah! Eu consigo acertar a pessoa! Conta! Eu consigo acertar a pessoa várias vezes! Eita! Não! Luna! O que é isso? Acertei o gato! Ui, quase fiz uma tabela! Agora foi! Agora foi! Agora foi! Uou! Ah! A gente pode fazer tabelas pra fazer pontos! Olha isso! Uou! Joguei ela pra dentro da cesta, Sofie! Mas ela não tem nenhum ponto! Quer ver que eu vou fazer uma tabela? Ó! Se eu fazer tabela, dá mais pontos, será? Eu não sei, hein? O que que é tabela? Tabela é quando bate em um lugar e depois cai na cesta, ó! Vamos tentar fazer assim, ó! Vou acertar ela! Toma! Acertei ela, Sofie! Vou fazer o contrário, não faz ponto nenhum! Isso é fazer direto! Direto, 15 pontos! Uou! 2 a 0 pra gente! 2 a 0 pra gente! Tamo bom! Ó! Luna! Volta pro lobby! Respect the father! Respect the father! Agora! Nossa! Toma! Ela acertou e eu acertei em seguida! A gente ganhou, Sofie! A gente ganhou! A gente ganhou! Vem comigo! Deixa o like, se inscrevendo no canal, rumo a 400 mil inscritos! Se inscreve no canal também, qual o canal que você também faz vídeo? Filha também joga! Filha também joga! Pai também vloga também! Pai também joga! E se você gosta de Fortnite, pai também joga! Se inscreve em todos os nossos canais, galera! Bora lá! Nossa, Sofie é profissional! Nossa, Sofie tá... Ih, Sofie! Calma, respira, Sofie! Boa, Sofie! Fez um ponto! Respira, Sofie! Boa, não, Sofie! Aí não acerta! Aí tem uma tábua ali atrapalhando! Não! Qual o nome da pessoa? O nome da pessoa que a gente tá enfrentando é Alexa! É o nome daquele negócio que a gente chama Alexa! Não, isso não é verdade! Isso é impossível! Vai, Sofie, você tá muito desesperada, cara! Uou! Jeb, pra quem não acanje toda, Sofie! Conseguimos 300 moedas! Olha lá, olha lá o nosso dinheiro, Sofie! Oh! Money, 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 Vamos para enfrentar o Joy, o nome dele! E ele usa chapéu! É, eu uso chapéu porque eu sou elegância e essa aqui é minha super bola de basquete! Eu vou acabar com você, blusinho! Ele falou que vai acabar com a gente, Sofie! Não vamos deixar isso acontecer! Vai, blusinho! Super jogada! Vai, blusinho! Não, não, não! Ele é muito forte, Sofie! Ah, não conseguiu entrar lá dentro agora, da cesta! Nossa, o cara é muito puro! Não, ele vai ganhar, Sofie, ele vai ganhar! Nossa, esse cara é... Acerta ele, toma! Acerta! Acertei ele, agora sim, agora eu vou acertar aqui! Não! Uou! Acertei! Se a gente chegar ali perto, a gente toma choque, você viu, Sofie? Uou! Acertei ele! Não! Não! Vou acertar ele de novo! O negócio agora, galera, não é só acertar a cesta, mas é acertar o inimigo! Boa! Dois a dois! Não acabou ainda, Sofie! É a vez do pai! Dois a dois! É agora! Não! Olha isso! Por um milésimo ele ganhou! Confira comigo no replay! Você viu? Por pouquinho que ele ganhou da gente! Sofie, agora é com você, você vai enfrentar o Joy! Ah, não! Agora sou eu, o cozinheiro Alice! Eu gosto de fazer muitos rangos deliciosos e eu gosto de também acabar com o blusinho! Ele quer acabar com a gente, Sofie! Vai, Sofie! Começou! Aí não entra! Toma choque dentro dessa bolha! Não pode entrar! É só fora! Boa, Sofie! Agora, Sofie! Não! Não, Sofie! O que você tá fazendo? Quase acertou! Nossa, Sofie tá... Acerta ele, qualquer coisa, Sofie! A Sofie joga de um jeito muito louco! A galera fica apertando várias vezes! Nossa, Sofie é muito doido! O que é isso, Sofie? Calma, mira com calma! Ele fica em câmera lenta! Nossa, beleza! Fez ele errar, fez ele errar! Agora! Ui, quase! Não! Vai, Sofie! Ele fez um gol! É gol não, uma sexta! Ele tá na frente! A Sofie só tava choque! Sofie, calma, respira! Mira com calma! Você tem que mirar com calma, senão você não vai acertar nunca! Não, aí dentro não entra, na parte rosa é um choque! Agora, 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 mira com calma! Respira! Tá errado! Você tá vendo que a Sete tá mirando errado? E ela continua mirando errado! Não, Sofie! Você tá pior que o pai! Não vai dar! Não, ele fez dois! Duas sextas! Beleza, agora a gente vai ter um tempo pra respirar! Dois a um, deu intervalo! Sofie, é o momento, Sofie! É o momento, Sofie, de você mostrar agora as suas habilidades! Aquece, Sofie! Bora, Sofie, você consegue! Que isso, meu super saiyajin do nada! Ai, Sofie, voltou! Voltou, Sofie! Voltou do intervalo, Sofie, agora será que ela vai conseguir ganhar? Respira, calma! Boa! Dois a dois, você ganha! É agora! É agora! É agora! Dois a dois, Sofie, vai, 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 vai! Errou! Na trave! No travessão! Vai, Sofie! Não! Não, Sofie! Não! Ah, Sofie perdeu! Galera, igualzinho o pai, Sofie! Eu tô de hack! Foi quase! Não tá de hack! Você perdeu, porque você errou muita cesta mesmo, cara! Tá feio o negócio! Agora... Ela tá com dor de barriga, galera, não liga, tá? Dor de barriga! Tá soltando o pum! Olha o pum, o tanto de pum que ela soltou aqui, meu Deus do céu! Agora é minha vez, Sofie, vem com o pai! Prepara, galera, prepara! Bora, bora, bora! Eu vou enfrentar o Alexa! É, eu sou o Alexa, cara! Eu uso esse chapéu aqui do exército, essa roupa de bandido, mas... Eu sou jogador de basquete! Opa, tem missão! A gente completou a missão, jogou por três minutos, coletamos dinheiro... Nice! Temos mais dinheiro para completar a missão, hein? Beleza! Agora eu vou acabar com ele! Vem com o pai profissional! Não! Mentira que eu errei! Nossa, ele acertou! Ele tirou a minha bola da cesta! Para, Alexa Chaves! Alexa Chaves! Caraca, vou acertar! Acertei ele! Boa, acertei ele, galera! Não! Agora eu vou conseguir! Olha a jogada! Tá belei! É blusinho! Uou! No intervalo fizemos 1x0! Galera, bate aí, Sofie! Sabe por quê? É a gente é o melhor! A gente é o melhor! Agora a gente vai para depois do intervalo! Aí, Sofie já voltou! 1x0 para mim depois do intervalo! Acertei o Alexa! Acertei ele de novo! Acerta ele! Vou acertar ele! Deixa comigo, Sofie! Agora! Sexta! Nossa! Boa! Tirei a bola dele do aro! É agora mais um ponto para mim, Sofie! Uou! Agora o pai está profissional! O pai está bom! O pai venceu! Ganhei! Galera, gostou? Querem mais esse jogo? Comenta aqui, basquete, que a gente vai estar dando coraçãozinho! Clica no botão de inscrever-se! Nossa senhora, não me fica só isso! E rumo a 400 mil inscritos! Não vai perder nenhum vídeo! É isso aí! Até o próximo vídeo no 2.0! Tá pegando fogo! Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Se inscreve, escreve, escreve, escreve na moral Se inscreve, escreve, escreve, escreve no canal Vai, quem, que geral! Compartilhe com os amigos e deixe seu likezinho! Se inscreve no canal!